Oi amigos, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu estou aqui na minha cozinha e eu vou fazer pra vocês um manjar, só que diferente. Vou fazer um manjar com calda de pêssego. Muito bom! Tá bom? Então fica ligadinho aí. Espero que vocês gostem da receita. E é isso! Olha, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os ingredientes que eu vou usar, mas então eu vou falar aqui e vou deixar também escrito lá o que a gente vai usar, tá bom? Olha, eu vou usar então o pêssego em caldas, tá? Eu tiro ele daquela embalagenzinha ali, porque aquilo ali enferruja e coloco assim. Então eu vou usar uns três ou quatro desses, bem picadinho, vou mostrar pra vocês. Eu vou usar coco fresco, mas também pode ser aquele coco ralado normal. Eu vou usar o coco fresco porque eu tinha congelado aqui. Quatro colheres de cremogema, pode ser maisena, mas eu vou usar cremogema porque eu gosto do gostinho que dá. E eu vou usar bem pouquinho de leite condensado só pra dar um gostinho. Quatrocentos ml de leite e aí eu vou untar a minha forma com óleo, tá? Fica facinho de tirar e não pega gosto. Olha, o primeiro que eu vou fazer é untar a forma, tá? Já vou deixar ela untadinha. Eu vou colocar uma... Um pouquinho de óleo, aí eu venho com um papelzinho assim, ó. Espalha. Pode ficar super cegado, que não pega gosto. Nenhum. Vou deixar de ladinho aqui. Eu já vou cortar o peixe. Depois eu pego um pouquinho dessa cauda. Vou usar metade da lata pra fazer. Aí você pode usar o tanto que você quiser, né? Tá, tá. Só que essa você não pode ficar. Fazendo mudança, mudança, mudança. Você só vai completar na curva. Ó, se você começar, quando você entrar, você pode subir total. Tem que ir lá no total. Se você virou na curva, você solta e vai se acelerar de novo. Aí, tudo isso que tá fazendo assim, não, que é ruim. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora a gente vai pro fogo. Olha só, eu liguei ali o fogo. Tá com 400ml de leite. E aqui já tá com 4 colheres bem generosas de sopa, sabe? De cremogema. Deixa eu... Vou mostrar pra... Essa aqui, ó, que eu uso. Essa aqui, ó. Cremogema, mas pode ser maisena também. Já fiz com maisena, ficou bom. É que esse aqui eu gosto mais, que ele já é mais docinho. Aí não preciso usar tanto doce de leite. Então, liguei o fogo. E eu vou colocando aos poucos. E mexendo pra engrossar, né? Até dar o pontinho. Vou pôr de pertinho aqui pra vocês verem. Olha, eu coloquei. Aí tem que ir mexendo pra ele não empolar, assim, sabe? Vou mexendo aqui. E... A medida que mistura, eu já vou acrescentar o coco. Eu gosto dele com bastante, bastante, bastante coco. Então... Ó, o coco, ele tava congelado mesmo. E aí eu vou fazendo ele de olho, ó. Aqui tem 420 gramas, ó. Eu vou usar mais ou menos umas... 250, 300 gramas de coco fresco. Tô no fogo alto, tá? E agora, ó. Vamos mexendo até isso aqui virar aquele creme bem grossinho, tá? Olha, agora eu vou acrescentar aqui. Aqui tem umas 3 colheres de leite moça. De sopa, tá? Olha só, aqui a gente só não para de mexer pra ele não queimar embaixo. Olha, ele vai engrossando. Eu abaixei um pouquinho o fogo. Olha, já tá pronto. Eu desliguei o fogo. É aquele ponto que você levanta, assim, e ele vai soltando. É que não tem como eu virar, porque não vai cair. Ó, tá vendo? Bem grossinho. Olha, eu passei pra forma. Vai ficar bem baixinho, porque essa forma é grande. Mas, do jeito que eu quero, a altura que eu quero, que pra servir é bom. Vou pôr na geladeira por mais ou menos umas 2 horas. E daqui a pouco eu preparo a minha calda. Olha, agora eu vou... Aqui, engrossar essa calda. Então, eu coloquei aqueles pêssegos, que vocês viram eu cortando. Coloquei um pouquinho de água e açúcar. E aí eu vou deixar aqui uns 10 minutinhos, mais ou menos. À medida que ele engrossar, der um caldinho gostoso aqui. Eu vou desligar.